Ah, já tô vendo que tem gente aqui, pelo que eu li aqui rapidinho, já tem o nome da Sandra, não sei se tem mais gente. Quero saber, inclusive, se vocês estão me ouvindo bem, se tá tudo ok, saber se tá direitinho, imagem. Eu aqui, eu não consigo me ver muito bem, parece que tá cortando o tampo da minha cabeça, mas o Fábio tá aqui confirmando pra mim que tá tudo ótimo. Então tá bom, já olhei ali, maravilha, mais uma aula aqui, mais um horário de tirar dúvidas, então a respeito da aula de ontem, até de outras aulas também aí. Então, estou aqui disponível nesse horário e eu tenho que puxar a minha orelha, que na realidade eu prometi que ia falar pra vocês a respeito dos adoçantes, que são forno e fogão, e passou a aula toda e eu não falei, gente, acabei esquecendo. Então, eu vou falar logo aqui, já deixei até tá aqui de cara e também à noite. A primeira coisa que eu vou falar na aula vai ser isso pra eu não deixar, não esquecer, porque é uma informação que muita gente questionou, muita gente pediu, relembrando que não é a minha especialidade, especialidade, trabalhar com bolos dietéticos. Então, eu fui pesquisar, fui estudar e aí realmente depende muito de cada tipo. Nossa, tem uma obra aqui do lado que tá uma barulheira, mas vamos seguir. Enfim, cada adoçante vai ter um resultado em questão de sabor. E aí, o importante, acho que a informação mais relevante que tenho aqui, que eu vou falar, vou falar um pouquinho de cada, mas a informação mais relevante é sempre observe o adoçante que você vai consumir, que você vai utilizar, na descrição ali da embalagem, como utilizar, porque cada um vai ter na embalagem realmente como é pra utilizar. Então, por exemplo, o xilitol, a proporção é um pra um, que eu até tinha dito, ah, não, eu sei que reduz um pouquinho, mas o xilitol é um adoçante que você não precisa reduzir a quantidade, é um pra um. Já a frutose, você vai reduzir a metade, então, o que você colocaria, vamos botar aqui números redondos, 100 gramas de açúcar, você vai botar 50 de frutose. O estéve é forno e fogão, também um pra um. O fim culinário, um dosadorzinho dele, que vem dentro da embalagem do fim, um dosador equivale a uma colher de sopa, e dez dosadores equivale a uma xícara de açúcar. E no caso da sucralose, tudo que eu tô falando aqui, gente, é forno e fogão. Não é aquele adoçante de gotinha, ou aquele que a gente usa pra botar no café, no suco, esses não, eles são específicos, de fato, para forno e fogão. E a sucralose é realmente um décimo da proporção, então, você vai reduzir drasticamente a quantidade. O que você colocaria, você precisaria ali de 100 gramas, você vai usar 10 gramas, tá? É realmente um décimo de tudo. Tem uma pergunta da Sandra que já apareceu aqui e apagou, Fábio. Vê aí pra mim que é um texto grande. Vamos lá. Lu, eu hoje andei atrás dos materiais, tipo os arames. Tem como dar uma lista de materiais para eu poder mandar vir do Brasil? Aqui não achei nada. Minha irmã mora em Vitória, no Espírito Santo. Ela vai na Selva. Selva? Selva. Selva, Selva eu não conheço. Deve ser alguma loja de Vitória que eu desconheça. Bom, eu preciso saber o país onde você mora. Nos Estados Unidos, você acha com muita facilidade. Na Europa, você acha com facilidade também, importando da Inglaterra, também você encontra com facilidade. Portugal. O que mais? Importando do Japão também, porque os arames Sunrise, eles são japoneses. Então, você tem aí muita facilidade. Então, se você tiver facilidade de pedir para vir da Inglaterra, ótimo. Eu, inclusive, já estive uma vez em Portugal e pedi alguns materiais da Inglaterra. Você procura... Ai, gente, como é que é o nome da loja? Square Kitchen, se eu não me engano. Tem vários materiais de confeitaria, inclusive moldes. Aqueles moldes até que eu usei ali, olha, ali atrás, são todos dessa loja, dessa Square Kitchen. Square Kitchen, Square Kitchen. Acho que é Square, né? Square não. É Square Kitchen. E aqueles moldes todos ali da moldura, olha, são dessa marca. Acho que o Instagram não está vendo, né? Aquela moldura dourada ali. Todos esses moldes de arabesco, eu comprei lá. Então, vale a pena você investir aí e comprar uns materiais que venham da Inglaterra. Inclusive, também frisadores para as flores. Também tem muito material bacana na Inglaterra. Para quem é aí da Europa, é muito mais fácil pedir na Inglaterra. Agora, aqui no Brasil, eu não tenho outro lugar para falar, a não ser o meu posto Ipiranga, que é a loja do Cake Design. Então, Sandra... É Sandra, não é isso, Lana? Sandra. Caso você consiga ver aí com a sua irmã, a loja do Cake Design fica em São Paulo, mas eles entregam em todo o Brasil, inclusive também para fora. Se você preferir, pode ver aí, de repente, a taxa. Se valer a pena, você vê se eles podem mandar diretamente para você. Se não, manda para a Vitória, para a casa da sua irmã. E quando vocês se encontrarem, você pega. Mas a loja do Cake Design é www.lojadocakedesign.com.br, tá bom? Entra lá e pode mandar mensagem para a Catita, que é a dona, e a Vanessa também, que trabalha com ela. As duas são fantásticas. E pode entrar no Instagram também. É lojacakedesign, arroba lojacakedesign, sem o D-O no meio. Beleza. Não tem dúvida, nesse momento, alguma questão da dúvida de onde... Sim, vamos, vamos fazer isso, das dúvidas que estão lá na aula de ontem. Ah, não lembro não, tem que catar aqui, tá bom. Não vou lembrar. Gente, inclusive, eu estou hoje, a apostila, que vai ser entregue, vai ser da flor, que foi feita no domingo. Hoje a gente vai fazer a primeira parte da pintura, então eu decidi deixar a apostila de pintura toda para amanhã. Então a gente consegue pegar aí um apanhado geral da pintura e por isso hoje a apostila vai ser da flor. A apostila está ficando muito bacana. Daqui a pouquinho ela fica pronta para a aula de noite. Então, está bem interessante. Estou explicando também todo o passo a passo dos arames, todo o material certinho, tá? Esse telefone aqui não tem WhatsApp, então eu vou lembrar o... Ah, legal, achei aqui. Achou? Não achei não. Não, não achou. Gostei se eu beber uma aguinha aqui. Deixa eu tentar fechar. Vai falando aí, lembra alguma coisa que fala quando está parada. Deixa eu ver aqui. Ah, sim, teve uma pergunta me questionando por que eu não uso saco de confeitar a manga para rechear o bolo. Bom, eu não uso simplesmente porque eu não estou trabalhando aqui, nesse caso, com uma quantidade muito grande. Eu acho mais prático trabalhar com a colher. E outro ponto, gente, muito importante, pensem nos custos. A manga, né, o saco de confeitar é um custo. Para abrir um único bolo, não vale a pena. E fora que a gente vai ter desperdício do recheio que vai ficar ali, vai ter o tempo que você está gastando para rechear aquela manga. Então, é muito mais fácil você tirar direto do pote com a colher e espalhar. Agora, claro, se você estiver recheando... Deixa eu entregar aqui para você. Se você estiver recheando mais de um bolo, aí sim é mais rápido você fazer com a manga. Você tem que pensar realmente na praticidade, no resultado final. Se você vai ganhar tempo recheando com a manga porque você está numa produção grande, ok, ótimo, fantástico. Para um bolo somente, como foi o caso da aula, como às vezes pode acontecer de você fazer ali um bolo por dia, ou se de repente você vai fazer um bolo de vários andares e que, de fato, vai rechear tudo junto, aí sim a manga vai facilitar e você consegue acelerar o processo e ganhar tempo. Tempo é dinheiro. Então, a gente sempre tem que pensar nisso. Se não for para ganhar tempo, não vale a pena. E vi que está subindo mensagem aqui da Sandra também. Ah, então deixa eu ver aqui. Vamos lá. Tem uma aqui da... A gestação tem uma da Josilene. Josilene. Mora em uma cidade pequena, no interior da Paraíba. Não encontrei alguma chantana aqui. Meu marido comprou hoje uma na cidade mais próxima. Não, meu marido procurou uma cidade mais próxima, mas não encontrou. Meu amor, internet, mercado livre, a gente encontra tudo, tudo, tudo no mercado livre. Então, pode comprar no mercado livre e você vai receber aí em poucos dias. Normalmente, mercado livre entrega no máximo aí em sete, dez dias. Então, você consegue receber aí o seu material e aproveita e compra outras coisas também. A Maria Luna perguntou aqui o seguinte. Para deixar o glacê branquinho, pode usar o lilás? O glacê, bom, o glacê, ele já é branco. Então, não há necessidade, porque ele já é bem branco. Porque você faz ele com açúcar impalpável. Então, ele é bem branquinho. E o ácido cítrico do limão, se você for preparar o seu próprio glacê real, o ácido cítrico, ele também já ajuda a clarear. Então, não há necessidade. Se você, nesse caso aí sim, não tem nenhuma base em amarelo, se você colocar o lilás, você vai tingir ele de lilás e não neutralizar a cor. Porque ali ele já está branquinho. Então, não precisa. Você só vai fazer isso em bases amareladas. Ou seja, bases com manteiga, que tem aquele toque amarelado. O caso do chocolate branco. Porque a gente vai ter essa base levemente amarelada. E aí você neutraliza com a cor complementar, que o caso é o lilás, tá? Mas o glacê não precisa. Beleza. Deixa eu ver aqui de ontem se tem alguma dúvida. Isso. Tem algumas dúvidas técnicas, que é o negócio de senha. Ah, bom. Aí a senha tem que assistir a aula, gente. A questão do... Ah, sim. Outro recado importante, gente. Teve uma pessoa que... A sorte que ela comentou... Eu vi agora há pouco, quando eu estava me arrumando aqui pra live, Eu fui olhar as mensagens no YouTube e eu vi que a pessoa comentou com uma senha no YouTube. A live ontem de Tira Dúvida. E falou assim, a senha não abre. Mas ela digitou uma senha errada. Com número errado, com letras erradas, enfim. Mas eu peço, por favor. Gente, se eu estou disponibilizando uma senha e a senha é dita durante a aula, É pra realmente vocês terem acesso assistindo a aula. Então, não divulguem essa senha. Não publiquem em lugar nenhum. Principalmente YouTube, Instagram. Eu peço, por favor. Porque se isso acontecer, o pessoal aqui vai acabar deletando o comentário de vocês E eu não vou nem responder. Então, peço, por favor, tá? De coração que vocês não divulguem a senha, tá? Isso em respeito a vocês que assistiram a aula E também quem, de fato, precisa assistir pra pegar o conteúdo e pegar a senha. É o processo aqui que a gente tá fazendo. Então, vamos respeitar, tá bom? Antônia quer saber o seguinte. Como fazer o glacê de gordura vegetal com leite condensado? Ô, meu amor, olha só. Aí é um outro tema. Não está relacionado aqui. Então, vamos deixar isso pra uma outra etapa. Não é o foco da aula. O foco aqui é realmente a cobertura com ganache. O ganache colorido. A gente não tá trabalhando com essa etapa. A gente até fugiu bastante em relação à receita. Falando sobre os adoçantes. Falando sobre troca de farinhas. Mas vamos focar, de fato, em questão de cobertura no ganache. Tá bom? A gente tá aqui lidando com ganache. Porque é exatamente a solução pra ter uma estrutura. Uma cobertura que tenha estrutura que não vai derreter. Que a gente vai ter um acabamento bacana pra conseguir aplicar a pintura e todas as decorações depois. Beleza. Então, já que... Deixa eu passar aqui, então. Pra gente responder desde ontem. Porque a gente vai responder desde o outro. Instagram tem alguma pergunta, será? Não, não tem. No Instagram. Perguntaram sobre a questão do diâmetro do bolo. A quantidade de ganache pra um diâmetro de bolo de 20 centímetros. É, vai ser em torno de um quilo. Um quilo. E esse, assim, quando você... A pergunta foi aqui ontem, né? Eu só vou botar lá mais... Quando você faz a pré-cobertura com ganache pra depois formar com pasta americana, ele tem uma espessura. Quando você faz a ganache para ser final, não tendo a pasta americana, ele é um pouquinho mais espesso. E aí veio a pergunta ontem. Se ele vira muito difícil de cortar esse bolo... Não, a gente... Já que o chocolate é muito espesso. A gente vai cortar e... Fique tranquilo. Gente, tem um telefone ligando agora aqui. Eu vou recusar, tá, Fábio? É uma chamada aqui. Não, deixa, deixa, deixa lá. Deixa? Então tá bom. Se não derrubou a live... Pode derrubar a live, então tá. Vai ficar um pouquinho mais grosso, mas não é muito, gente. É uma questão ali de 3 milímetros no máximo. Não vai ficar uma espessura muito grande. E é fácil cortar. A mesma faca que iria cortar antes, vai cortar agora. Não vai ficar duro, inatingível. O chocolate, ele continua sendo fácil de cortar. Muitas vezes, até a gente vai comer um bombom maciço de chocolate, a gente consegue cortar com uma faca, consegue cortar com o dente, da mesma forma o bolo. Então, aqui é uma camada muito menor do que um bombom, por exemplo, porque é maciço de chocolate. Então, não se preocupe em relação ao corte, porque vai ficar de fácil acesso. A Maria Luna fez aqui o ganache branco que você ensinou e deu super certo. Ih, que ótimo! O Will de Mila está falando de Luanda, em Angola. Uau! Que delícia! O Will de Mila... O Will de Mila... E ela perguntou alguma coisa, não? Não, não sei. Não, perguntou ela, não. Não perguntou. Ai, que delícia, gente! A Marlene não está conseguindo abrir a pochinha de chocolate. De chocolate modelar, Marlene. Todo mundo abre, é só botar a senha certa. Ela é toda em letra maiúscula, tá? Então, digite todas as palavrinhas juntas com a letra maiúscula. E aí você consegue entrar. Tá, a pessoa está abrindo aí. Você até passou a colocar a letra minúscula. Exatamente, porque a primeira todo mundo não estava conseguindo com a maiúscula. Deixa eu ver aqui... Pode atingir o ganache com corante líquido? Bom, vamos lá. O ganache é gordura. Então, a gente precisa utilizar corante que seja para... Que seja solúvel em gordura. Então, vamos ali para a nomenclatura dos corantes. O corante lipossolúvel, então, ali o prefixo lipo, significa gordura. E o corante que tem... Você vai olhar na embalagem, está escrito hidrossolúvel. Esse prefixo dele, hidro, é o quê? Água. Então, é solúvel em líquidos. Então, normalmente, os corantes líquidos são hidrossolúveis. Corante líquido, corante em gel, que não seja para chocolate. E aí, esses corantes a gente usa para cremes, usa... Pode até usar no buttercream. Apesar do buttercream ter a base de manteiga, a gente também tem o merengue. E aí, o líquido, você pode usar o corante em gel. Não tem problema, porque ele, mesmo sendo hidrossolúvel, a gente, na mistura, vai ter a parte líquida. E aí, ele vai funcionar perfeitamente. No caso do chocolate, a gente tem que usar o lipossolúvel. Então, os corantes em pó que tenham lá embaixo, alguns, inclusive, são hidrossolúveis, que são para cremes. Mas esses que são a base de lipossolúveis, a base de gordura, são para coberturas de gordura, ou para usos para gordura, principalmente chocolate. Então, tem alguns, inclusive, que são cremosos, que são em gel, mas que eles contêm manteiga de cacau. E aí, você usa ele especificamente para chocolate. Maravilha. A Tatinha, por que não está conseguindo ver as aulas por conta do trabalho, e está no horário dela do trabalho, também está vendo depois. Maravilha. E está agradecendo muito, porque está ajudando bastante ela. Que ótimo, Tatinha. Fico feliz. São as suas vidas por um propósito. Isso aí, isso aí. A Rosane pediu aqui uma ótima pergunta. Opa, adoro as perguntas da Rosane. Se eu precisar atingir de verde, a ganache, e aí podemos botar vermelho, amarelo, roxo, abóbora, qualquer cor. Sim. No caso, ela tem o verde. Mas a pergunta, ela se aplica para tudo. Então, a ganache. Preciso, primeiro, neutralizar o amarelo característico? Não, não precisa. Principalmente em relação ao verde, porque o verde, a mistura do verde é o cian com o amarelo. Então, o azul com o amarelo. Então, se ele já tem a base em amarelo, ele vai ficar o verde bacana. Alguns tons de azul, de repente, até vale a pena. Mas, no caso do verde, não precisa. Tá bom? Vamos lá. O que mais? Tem um monte de elogio aqui. Da Tatinha de novo. Obrigada. Mostrando que você é humilde. Para ser humilde é o suficiente para ser feliz. É isso aí. O importante é a gente estar feliz com o que a gente faz. Então, quando a gente consegue fazer aquilo com amor e transfere aquilo realmente para o trabalho, o cliente vai observar que aquilo foi feito com amor e também vai te recompensar mostrando o valor que você tem. Maravilha. A gente tem boa tarde aqui da Severina. Boa tarde, Severina. Vamos lá. Deixa eu voltar, então, para a aula aqui de ontem. Vamos voltar para a aula. No Instagram não tem dúvida. Não tem. O Instagram está quietinho hoje. Pode colocar buttercream sobre a cobertura de ganache? Pode, pode sim. Você vai fazer aquela selagem com a ganache, então com a ganache, e ele vai ficar mais estruturado, mais durinho. E aí, quando você passar o buttercream, ele vai manter a estrutura ali melhor. Ele não vai ficar tão molinho. Porque a questão do buttercream é o calor. Quando a gente está lidando com o clima muito quente, pode acontecer dele derreter. Então, o chocolate, apesar de também ter essa questão de temperatura, ele resiste mais ao calor do que a manteiga, do que o buttercream. Então, fazer essa primeira parte, a primeira selagem com o ganache vale a pena. Pode fazer o ganache com o chocolate nobre? Pode, pode sim. A única questão é que o chocolate nobre não vai ter tanta resistência como o chocolate cobertura. Mas não tem problema algum. Pode fazer com o nobre. Pode colocar um pouquinho mais de água no ganache, no ganache, para ele ficar mais um pouquinho mais mole? Ontem até, eu lembro que você leu. Eu não aconselho. Por quê? Ali você está na proporção certinha. Se a gente altera, ele pode até sorar essa água também. Não é legal, ele vai ficar muito molengo. Vai ter uma dificuldade maior ali para acertar o ponto. Então, vamos seguir a proporção 10 centímetros. 10 centímetros. 10 por cento. 10 centímetros, estou louca. 10 por cento já é uma quantidade muito grande de água. Alguns profissionais usam, inclusive, a metade do que eu uso. Então, a gente já está ali no limite. Então, segue ali a proporção de 10 por cento, que vale a pena, tá? Quanto tempo você tem que descansar o ganache para usar? Alguns minutos. Não precisa descansar de um dia para o outro, não. Deixa ele descansando ali alguns minutinhos. Trabalha sempre com duas vasilhas. Enquanto uma está descansando, a outra você está utilizando. Acabou ali, ele começou a endurecer, você vai lá e troca. E aí fica fácil da gente fazer esse rodízio sem precisar parar e esperar ele. Ali o processo de descansar. Então, ali em torno de 5 minutos, 10 minutos, ele já está no ponto para trabalhar. Qual o melhor ganache para usar em coberturas muito altas? O melhor ganache é com água e a questão do cobertura, tá? O chocolate de cobertura. Essa é a melhor opção, exatamente isso que a gente está trabalhando aqui. E se usar creme de leite, fica pior? Com o creme de leite, ele vai ficar um pouco mais macio. Não que fique pior, mas ele não vai ter tanta resistência. Porque aqui a gente está trabalhando basicamente com o chocolate. Então, ele vai ter um pouco mais de resistência. Com o creme de leite, ele vai ficar um pouco mais macio. Temos YouTube. Temos aqui na Maria, vamos ver. Gostaria de saber se eu puser a massa para dois bolos de 20 centímetros, uma forma de 40, dá para fazer os dois círculos e rechear? Gostaria de saber se eu puser a massa para dois bolos de 20 centímetros, numa forma de 40, dá para fazer dois círculos para rechear? Acho que ela quer contar a forma de 40 centímetros e aí cortar os dois círculos. É, você não vai conseguir. Você não vai conseguir cortar. Porque você precisa, não só do diâmetro, se você pegar, faz aí a circunferência, faz o teste. Se a sua forma, inclusive, for de fundo removível, você coloca ali. Os dois diz que você não vai conseguir encaixar os dois pegando toda a altura do diâmetro. Então, nesse caso, não. É melhor, inclusive, para assar. Assar e assa melhor, demora menos tempo para assar as formas de tamanho menor. Inclusive, você gasta menos gás. E aí a gente economiza. Tudo, gente, pensem no custo, tá? Tem aquele probleminha. Tem aquele probleminha. A gente vai subir aqui e mexer um pouquinho só para poder... Toda vez que eu sugo aqui, ele faz o que eu vou digitar. Ele ficou parado, não estava atualizando. Não tem pergunta, não. Não tem pergunta, então, maravilha. E tem desperdício também, porque a Jana comentou... Sim, tem um desperdício absurdo, porque vai sobrar uma área muito grande, não vai caber o disco completo e vai demorar muito mais para assar, não vale a pena. A Miriam já usou o ganache com creme de leite e o ponto pode descansar, ocorrendo rachadura. É, a questão da rachadura é o seguinte. Se a gente começa a trabalhar com o chocolate já muito firminho, como aconteceu aqui, que o meu endureceu por conta do frio, a gente vai ter que fazer mais força e isso causa a rachadura. Então, sempre que a gente trabalha com ele mais molinho, é mais fácil da gente passar e não causar essa questão da rachadura, tá? Então, independente de ser com creme de leite ou com água, tudo é o ponto que a gente vai passar. Se ele estiver muito firme e aí a gente vai ter que fazer força, aí não é legal, porque pode rachar. Maravilha. Maravilha. Da Jocineide. Jocineide pergunta se é preciso fazer temperagem no chocolate nobre para usar no ganache. Sim, sim. O chocolate nobre, a gente sempre precisa temperar. Fazer a temperagem, né? O que é temperar? Não é temperar, botar sal e pimenta. Temperagem é deixar na temperatura correta para ele estabilizar e a gente conseguir trabalhar. Fazer, que é aquele ponto do estalo, que quando você parte ele está no ponto perfeito. Se você vai fazer o chocolate puro sem estar temperado, ele não fica, ele inclusive fica opaco, ele não fica com brilho. Então, sempre para trabalhar o chocolate nobre, o importante é deixar ele na temperatura correta, que agora não está me vindo na cabeça de jeito nenhum. Mas eu vou, daqui a pouco eu pesquiso isso. É porque eu não estou com nada aqui na minha mão. Mas se eu não me engano, é 29 graus, alguma coisa assim. Bom, qual a porcentagem do creme de leite para o chocolate? Isso está na apostila, está lá direitinho na apostila, mas é 5 para 1. Beleza. A Miriam pergunta, então o bolo não pode estar gelado? Foi ela que perguntou a questão da rachadura, tá? Ah, sim. Então, o bolo não pode estar gelado? É, o ideal, ó, eu falei que era 29, a temperatura correta do chocolate é 30 graus. Então, cheguei pertinho. O ideal, ele está na temperatura ambiente, ele muito gelado, ele vai endurecer o chocolate e aí pode causar essa questão de você ter que fazer força. Então, deixa ele na temperatura ambiente, ele gelado demais, ele, você vai ter que fazer força. A Maria pergunta, o chocolate branco não é sempre o mesmo? Pergunto isto porque você fala de chocolate branco fracionado. Como é que é de novo? Vou repetir. O chocolate branco não é sempre o mesmo? Pergunto isto porque você fala em chocolate branco fracionado. Sim, o chocolate cobertura é o chocolate fracionado. E o chocolate nobre, ele não tem essa questão da gordura hidrogenada na composição do chocolate. Então, a diferença é essa. Todos os chocolates são eles próprios, porém, quando a gente fala chocolate cobertura, tanto o amargo quanto, que na verdade de amargo não tem nada, quanto o ao leite, quanto o branco, todos no cobertura têm um toque aí de gordura hidrogenada, que ele vai dar mais essa estabilidade. tem aqui uma pergunta em espanhol. Se é espanhol, eu sou porto não, porque eu estou conseguindo entender mais do normal. Mais coisa em espanhol. Então, vamos lá. Dá a norma. Consolva essa pergunta, né? Esse tipo de decorado, de temperatura, vou tentar ler aqui o que eu entendi, que vai ficar mais fácil de tentar ler. A temperatura ideal para suportar o ganache, qual seria a temperatura ideal para suportar o ganache? No verão, ele pode se manter fora da geladeira? Gente, pode, pode sim. O ideal, você pode manter fora da geladeira, mas em local refrigerado. Então, se está um calor muito intenso, isso independente do chocolate, é qualquer alimento. A gente não pode deixar ele exposto a um calor intenso, porque vai estragar. Então, se você está lidando com o alimento, o bolo, o chocolate, qualquer outro doce, a temperatura muito intensa, ele pode estragar. Se você tiver, botar num lugar refrigerado, ou seja, com o ar condicionado, não tem problema nenhum. Pode ficar aí no tempo tranquilamente. Maravilha. A Nilda não assistiu a aula da flor do chocolate. É só ir lá assistir, Nilda. Está disponível e não vai sair do YouTube. Está disponível e não vai sair do YouTube. Pode ver depois lá, tranquilo. A Rosane tem lá com a apostila. E está na apostila o seguinte. O chocolate meio amargo, até 32 graus. Com o leite, é 31 e o branco, 28. Maravilha. Foi mais ainda correta do que o Google aqui. É porque, realmente, gente, aqui nessa confusão desses dias, a minha cabeça, de fato, não vou lembrar de todos os números certinhos. Mas a Rosane foi na apostila e foi precisa para cada um, a temperatura de cada um. Isso. Beleza. Lembrando que chocolate branco não é chocolate, tá? É uma parte derivada da manteiga de cacau, que é feito ali, é um derivado do cacau. Então, ele não é a parte da semente, que é aquilo que é o pretinho, que a gente consome aí como chocolate, de fato. Ai, entrou alguma coisa no meu olho. Instagram tem alguma pergunta? Ah, gente, entrou alguma coisa no meu olho. Não, vou ter que ver no Instagram. Não, o Instagram tá muito caladinho hoje. Tá caladinho. Tem pouca gente, tá vendo? Meu olho é muito tudo. Entendi. A Nilda fala o seguinte, eu não tenho micro-ondas, como posso derreter o chocolate? Perfeita pergunta, Nilda. Você pode derreter em banho. Maria, eu expliquei isso tudo na apostila, tá lá direitinho na apostila. E aí, uma dica que eu inclusive coloquei por escrito, você vai colocar a vasilha longe da água. Você não pode deixar aquela água fervente bater na bundinha ali da vasilha, onde tá o chocolate. Por quê? Novamente, essa questão da temperatura que a gente tá falando aqui vai esquentar demais esse chocolate e a gordura dele vai soltar da massa. Então, você vai ter depois mais trabalho pra voltar ele pra temperatura e fazer essa gordura voltar. Você vai ter que bater, resfriar, enfim, vai dar aí um trabalhão. Então, evite que a água tenha contato com a vasilha. Fazendo isso, você consegue derreter também da mesma forma. Tá bom. Ah, então, uma pergunta aqui da Lieda. A Lieda fez lembrar de um comentário, mas eu acho que não era isso que a moça quis dizer, não. Em relação àquela moça que perguntou... Da forma de 40. Ela botou o seguinte. Eu acho que a pessoa perguntou sobre os bolos de 20 centímetros. E ela quer saber se colocar a quantidade de massa que você usou para fazer dois bolos? Para fazer os dois bolos. Se ela colocar no... Aí acho que ela deve ter dado o enter sem querer porque não concluiu a pergunta. Ou o comentário, né? Ou tinha espaço. Mas, assim, o meu entendimento quando eu li a pergunta é que ela queria usar uma forma de 40 para cortar um 2 de 20. Foi o que ela escreveu aqui pelo menos que eu li. no entendimento. Realmente, não é o ideal porque é o ideal você fazer com duas formas. Sim. Com duas formas de 20. A Lieda entendeu que deveria ser com duas formas de 20. Concordando com você, Lieda. Perfeito. A Silvia falou que prefere derreter o chocolate em banho-maria. Gente, é preferência mesmo de cada um. Então, tem muita gente. Eu aqui estou acostumada no micro-ondas. eu faço no micro-ondas, mas pode fazer aí no banho-maria que é o método tradicional. A Lieda colocou que numa forma de 40 centímetros ela queria dois riscos de 40 centímetros. Sim. Sim. Claro. mas ela queria cortar com duas cortadoras de 20. É, não. Aí vai ter... O que é o índice de 20? Raio é raio. É diâmetro, né? Sim, mas... Então, o 20 é 20, 20 é 40. A princípio colocaria, só que tem uma perda muito grande na tela. Além de... Exatamente. E você não vai conseguir porque o que acontece? Você tem aqui o diâmetro completo de 40. Só que aqui esse raio que eu tenho de 20 de altura não vai casar com o raio de 40. Não, o raio, a metade. Não vai casar com esse mesmo raio aqui no canto. Ele vai sobrar ou vai faltar. Então, não vai encaixar certinho. Só vai caber no diâmetro, mas na questão ali da lateral em raio não vai caber. Sim. Perfeito. Beleza. Vamos ver aqui estou amando suas... Amiga, estou amando suas aulas. Gostaria me aguarda se puder dar mais aulas de arranjos. Ah, sim. Bom, a aula que a gente conversou foi um papo ali muito descontraído. Inclusive, a Mary estava no meio da montagem de um evento. Então, foi um papo mais descontraído. A gente vai gravar uma aula dela para o curso. Então, vai estar exclusiva. dentro do grupo de alunos e depois mais para frente até a gente marca uma outra live para ela explicar um pouquinho mais sem estar com tanta confusão ali de evento. Mas ela vai fazer realmente uma aula gravada bonitinha aqui comigo, inclusive, utilizando as minhas flores para montar num bolo. E dentro do curso também eu tenho algumas aulas montando dentro do curso. tem no YouTube. Agora já até confundi se eu tenho montando arranjo. Acho que tem até no YouTube. Acho que está no YouTube. Está no YouTube. Tem no curso também, mas está no... Não tem no curso, não. Não? Não sei. Foi uma aula de YouTube, né? Foi uma aula de curso. Então, tem no YouTube, gente. É só procurar aí no meu YouTube. Dá uma maratonada aí porque tem aula de arranjo lá também. Agora estou sem o celular que está transmitindo. Sim, os dois estão transmitindo aqui. Eu estou com o celular velho aqui para ver as... Ah, tem aqui. Mas se eu não me engano, é na aula de tira dúvidas da Simbidium. Pode ser. Porque foi um arranjo lá atrás. Tem lá. Tem lá. Tem lá. E a Miriam falou que foi a aula de ganache mais bem explicada que já assistiu. Oh, que bom, Miriam. Ficam felizes. Fico bem feliz. Eu aqui estou também vou deixar ele bem lisinho do que faltou porque ele estava durinho. Então, deixando ele bem lisinho para a gente fazer a parte agora da pintura mais tarde. Então, vamos fazer aí esse acabamento com ele bem primoroso. Mas ali era mais do mesmo. Era repetição. Foi, de fato, para vocês compreenderem como era o processo. E a Miriam está perguntando se a flor natal vai para o curso. Sim. Sim, Miriam. Vai para o curso. Vai para o curso, sim. E outras flores que virão para frente também. Está com o editor lá para fazer. Está com o Mônica para fazer. Está cheio de aula para editar. Para editar. Mas está lá na fila e já vai editar e vai ser para o curso depois. Está bom? Vamos ver aqui se tem mais perguntas. Lu, não tem mais perguntas. Não tem mais perguntas, gente. Temos 40 minutos aqui. Gente, vamos lá. Se tiverem dúvidas, mandem agora porque senão a gente encerra aqui porque aqui, de fato, é... Opa, só porque a gente falou veio, né? Que bom. Vamos lá. E aqui nos está vendo. A Denilza. A Denilza. Quando você colocou o corante para tirar o amarelo do ganache, achei que ia ficar lilás. Gostei muito dessa técnica. Ah, não. Vamos comentar. É, porque... O que acontece, gente? A gente olha o círculo cromático. Eu não estou aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar um aqui rapidamente. O círculo cromático, a gente tem duas divisões de cor. As cores análogas, que são aquelas que são do ladinho uma da outra. Então, amarelo, laranja, vermelho. Ali são as cores análogas, que elas estão fazendo analogia. Elas estão ali de bracinho cruzado. E tem as cores complementares, que são as cores opostas. Então, do lado oposto ao amarelo é o roxo. Como a gente está lidando com um lilás, com um amarelo muito clarinho, a gente tem que abaixar a intensidade desse roxo e colocar um lilás. E aí a gente neutraliza essa cor. São cores que se complementam. E quando elas se complementam, uma anula a outra. O mesmo processo é que um maquiador usa no rosto da gente quando vai consertar alguma coisa. Então, quando a pessoa tem uma olheira muito vermelha, ele vai lá, o maquiador ou a maquiadora, vão utilizar o corretivo verde. Porque a cor complementar do vermelho é o verde. Se a pessoa tem a olheira roxa, vão usar o corretivo amarelo. Então, a ideia é exatamente essa. É sobrepor uma cor a outra e elas se anulam. Elas se complementam de tal forma que elas se anulam. Tem pergunta aqui no YouTube, mas eu vou fazer um comentário antes. Essa lógica é com relação à edição de foto, por exemplo. Quando uma foto está muito amarelada, está estourada no amarelo, ou por conta da luz de casa que está muito amarela, ou porque o dia está em um horário muito amarelo, quando você joga o azul na edição, você faz um contrabalança e ela volta para um tom normal. A mesma coisa, por exemplo, quando a foto está muito, está mais que vermelho, está mais que você joga um pouco de verde, ela equilibra. Equilibra. O verde e o rosa, no caso vermelho, né? Mesma coisa, por exemplo... É, no caso não deve ser azul, deve ser um pouco de roxo mesmo, não? É, eu estou falando... Não, assim, é o aplicativo lá, o Lightroom, o Photoshop Express que eu uso, ele tem já um padrão ali, ao meu ver, parece rosa e verde e azul e amarelo, pode ser que tenha uma tonalização limitária ali diferente. É, um tom do roxo... Mas você consegue equilibrar para a coisa padrão já que tem do aplicativo. É, que você anula e consegue ajustar. Por exemplo, quando você está mergulhando, foto debaixo da água... O Fabio está falando isso, gente, porque ele ama tirar foto de mergulho. Ele tem fotos lindas, lindas, lindas de mergulho. E aí, quando você abaixa muito, a água tira a cor vermelha, mas está tudo azulado. Você joga o vermelho no azul para conseguir equilibrar um pouco, equilibrar totalmente, mas você consegue equilibrar. É a lógica do amarelo ali, do coisa, jogando um pouco de Lulais, você equilibra e neutraliza a tonalidade. Perfeito. Vamos lá. A Maria Albertina colocou aqui o seguinte. Para deixar o ganache bem lisinho para a aula de logo à noite, você usou a espátula um pouco quentinha ou fez para analisar... ou o que fez para analisar bem? Bom, a questão aqui, o que falta, o que faltou ali na aula, foi só alguns buraquinhos que ficaram, mas sim, depois você pode vir com a espátula quentinha, então você pode ou aquecer mergulhando numa água quentinha, ou aquecer até com maçarico, enfim, deixando ela aquecidinha e ela vem alisando porque ela vai derreter esse chocolate e aí você consegue alisar de uma forma bem sucinta ali e aí ele vai, fica lisinho, não deixa marca nenhuma. Isso, inclusive, você pode usar até com o calor da mão, não necessariamente... Vocês lembram quando eu fiz isso na quina? O calor da própria mão ele foi soltando aqueles farelinhos ali na quina e foi deixando certinho. Então, o próprio calor da mão, se tiver algum farelinho ou alguma coisa, você consegue deixar isso de uma forma lisinha, tá? Pode usar a espátula um pouquinho? Pode, sim, isso é ótimo também. Maravilha! Se ele já estiver bem lisinho, que digo, assim, bem retinho, você vem com a espátula e aí qualquer texturinha que tiver algum arranhadinho, alguma coisa, ele vai alisar e vai ficar bem seladinho, lisinho. Aí a Denilza falou aqui que vocês são ótimos para ensinar e pedir para ensinar aulas de fotografia, por favor. Aulas de fotografia, nós temos o Jonathan, que já tem aula. O Fábio, ele é intrometido, é curioso. O Jonathan, sim, é um fotógrafo e tem aula dele dentro do curso. Uma aula excepcional, inclusive, tem as fotos que ele utilizou, que ele ensinou na aula e estão aqui no meu Instagram. Então, dá mais uma... Passa aí lá embaixo, é um bolo que tem uma... Como é que é o nome da flor? É gloriosa, com algumas folhagens, tem begônia, tem acho que eucalipto também e um pássaro. Então, dá uma olhadinha ali que tem várias fotos dos estudos que ele botou no curso. A Miriam comentou aqui, cadê... Não. Cadê? Ah, aqui. Achou. Química é tudo. Química, é. A Rosane botou também aqui o seguinte. Não é magia, é tecnologia. É isso aí. Tenho trabalhado com Buttercream, usei o lilás, não ficou branco. Devo usar o corante branco também como no ganache? Sim, sim. Na realidade, o lilás, você está neutralizando a cor. Não é que você botou o lilás, ele vai virar branco de imediato. Você neutralizou. E isso te ajuda a usar menos corante branco. Senão, você usa corante em excesso e esse corante, quando a gente coloca muito, pode acabar dando um gostinho um pouco amargo. então, neutraliza um pouquinho, ele não vai deixar de estar ali com aquela cor, ele vai ficar com uma cor um pouco diferente, não vai deixar ainda de ter uma questão de um toque de cor, porém, quando você coloca o branco, você consegue chegar na cor que você deseja muito mais fácil. É, porque eu não conheço Buttercream. como você não trabalha com isso que você trabalha. Como você não trabalha com Buttercream, eu não sei se ele é amarelado. Sim, porque a manteiga é amarela. Então é. Sim. Então, se ele for muito amarelado, dá para colocar o lilás. Isso. Se ele for mais branquinho, já tem, sei lá, alguma coloração, se você colocar o lilás, não vai ficar branco. Correto? Vai ficar mais com o lilás. Sim, mas aqui, ela está neutralizando com o lilás e depois, com o corante branco, ela consegue atingir a cor. Eu sei, de repente, se esse Buttercream que ela está usando não é tão amarelo, já é mais que o branquinho, ao colocar o lilás, ele não vai ficar branco, porque ele vai começar a prender pro lilás. É isso que eu estou dizendo. É, não, mas aí não tem nem necessidade de atingir. Exatamente. É, exatamente o que eu estou falando. É que eu não sei qual é a cor que é exata. É, o Buttercream é amarelado. Ah, se for amarelado, aí, sempre porque a base é manteiga. Entendi. Vamos lá. A Valdir Ney falou que você é perfeccionista, por isso escrita tudo tão direitinho. Possumo não aprender. Obrigada. A gente tenta, exatamente, porque a gente tem essa barreira, que pra mim não é uma barreira, que é essa tela aqui na nossa frente, tentar botar o mais claro possível pra vocês conseguirem entender. porque se eu realmente criar essa barreira aí, ferrou. Então, a gente está ultrapassando essa telinha aqui. Viu, a Rosane está me defendendo aqui. Você fica falando comigo aí, dando bronca. Eu estou dando bronca. É, se você não é assim, não, porque é amarelo, ela fala assim, Luciana não diga isso. O papo passou ótimas informações. Então, você não me dá bronca, Tá bom? É. Ai, maravilhoso. Aí tem que ter o dióxido titânico. Sim. Sim, dióxido é muito mais fácil pra colorir o branco do que um corante branco em si. Você consegue te indir com muito mais facilidade. A Nilda perguntou se o corante tem que ser em pó. Não é que ele tem que ser em pó. Você pode utilizar o corante em gel também de chocolate. O corante em gel de chocolate, ele é a base de manteiga de cacau. Mas é mais fácil você achar no mercado até o corante em pó. Tem aí inúmeras possibilidades. A grande maioria dos corantes da Luriquende, por exemplo, são lipossolúveis. A Valde Mendes falou que nem sempre já viveu ao vivo, mas está assistindo depois. Maravilha. E qualquer coisa, volta aqui e assiste na live pra tirar as dúvidas. A Miriam falou aqui que pode tingir com corante em gel branco. O corante em gel branco é hidrossolúvel. E aí, não é o caso para chocolate. É excelente para cremes. Pode usar, inclusive, no buttercream que a gente estava falando agora há pouco. Porque o buttercream, ele leva merengue, ele leva clara de ovo, e aí, esse líquido da clara de ovo, a gente já consegue usar o corante em gel. Mas para chocolate puro, não use, porque a base do chocolate é gordura e o corante em gel é pra ser diluído em líquido, em água, tá? E não gordura. Preste sempre atenção em qualquer corante que você for utilizar na nomenclatura ali, no prefixo, se é hidro ou lipo. Se for lipo, é gordura. Se for hidro, é água. A Miriam Rosane fala aqui o seguinte, que ele é amarelado. Ainda mais que faça com o ganache. Ah, deve ser mais amarelo que o ganache, pelo que eu entendi. É porque ela também mistura um pouquinho de chocolate no creme dela. Ela criou aí um... É amarelado, ainda mais que faça com o ganache. A Miriam riu, a Rosane falou que eu passei informações por respeito da esportes. Então, agora você viveu com relação ao ganache, valeu. A Miriam está atrasada, puxou a orelha nela, está quase acabando. Está quase acabando, a gente só tem mais oito minutinhos aqui. E a Rosane, ela bota merengue, fica super resistente. Fica, o merengue ele dá uma resistência também. Maravilha. A Miriam e a Elinice chegaram atrasadas. Então, agora a bola está com vocês. Pergunta. Não tem as perguntas, porque... Ó, vocês têm oito minutos para perguntar aí, para eu responder rapidinho, porque aqui essa live realmente é bem curtinha, é uma hora, eu estou falando curtinha, uma hora não é nada curtinho, mas que as lives dos últimos dias têm durado mais de duas horas, mas aqui é para realmente a gente focar nas dúvidas e não no conteúdo em si. Então, as dúvidas, manda aí e vamos embora. Vamos lá. O pessoal ainda mandou dúvida. chegou aqui. Chegou. Falou que você é ótima. Agradeceu. Obrigada, gente. Aí a razão é para cima. Desculpas, não. É feito com merengue. Desculpas, não. Não entendi. Está tudo junto. Desculpas, não é feito com merengue. Será que não é feito com merengue? Ela só coloca... Desculpa, não é feito com merengue. Deve ser isso. É. Não sei. Deve ser isso. Deve ser. É isso. De só sim ou não? É isso, Rosane? Desculpa. Não é feito com merengue. Deve ser isso. A Mari vai assistir a aula agora. E a galera do Instagram está quietinha. Está quietinha. Está só no grilo. Crí, crí, crí. Silêncio. Está só aqui no YouTube bombando as perguntas. E a galera do Instagram está de leve. Tranquilo. Beleza. Então, isso. Não usa merengue. Não usa merengue. Então, é isso mesmo. Não usa merengue. Fábio, até ficou confuso agora com a história do merengue. Passa com ganache. Você fez a foto. O meu leva merengue. O meu leva merengue. Fica super resistente. Está doida. Está doida, Rosane. Rosane, depois a gente vê isso direito da história do merengue. Está doida ali em cima, né? Aham. Apareceram algumas mensagens aqui. Piscou aqui para ver. Opa, a Mari está doente. Melhoras, melhoras. A Valdeneide perguntou. Você vai vender os cursos? Valdeneide, sim. Mas vamos focar aqui primeiro no conteúdo. O que importa é vocês aprenderem esse conteúdo. Entenderem aqui como é que é a minha didática. Mas sim, eu vou abrir uma turma daqui a pouquinho. Nos próximos dias, a gente vai conversar mais a respeito. Vai ter muita novidade. Enfim, vai ser aí um curso muito diferente do que eu já fiz até hoje. Então, em relação a prazo, em relação a conteúdo. Enfim, tem muita coisa aí interessante para vocês a respeito do curso, tá? Mas vamos primeiro focar aqui no que interessa, tirar as dúvidas de vocês, aprender o que eu estou fazendo aqui na semana Confeitaria Arte. que eu quero criar realmente uma marreta na mão de vocês, para vocês quebrarem essa barreira que tem na frente, que fala que, ai, não consigo ganhar dinheiro com confeitaria, gente. Claro, vamos ganhar dinheiro com isso. Vamos fazer. É possível sim. A Rosane é uma que está aí, que já fechou a padaria dela. Ela tinha uma panificadora, fechou a panificadora e hoje está vivendo só de confeitaria. Então, tem alunas aí que estão... De confeitaria e de merengue também. E de merengue. Sacanagem, sacanagem. Gente, não... Eu uso chantilly, não uso merengue. Ah, então, de repente, ela escreveu chantilly, queria escrever chantilly e escrever o merengue. Pode ser. Enfim. Mas Rosane está aí, vivendo só da confeitaria, feliz pra caramba, melhorando a cada dia. E cheia de pedidos, cheia de encomendas, mesmo morando lá no interior de Goiás. A Nilga falou que ela pode treinar no inoportuno, o ganache. No inoportuno? Tem que ser alguma coisa do corretor que mudou a palavra. É, esse corretor sacaneia a gente. Lúcio é assim, Lúcio. Lúcio. Eu posso treinar no inoportuno. o ganache. Deve ser alguma outra coisa que mudou aqui. Será que ela quis dizer no isopor? Treinar? Ah, pode ser que ela seja do Brasil, que seja um outro nome do isopor. Pode ser. Pode ser. Olha bem, a gente está tentando decifrar aqui. Será que... Se você quer treinar, não quer treinar no bolo, quer treinar no isopor, no bolo falso, ótimo. Treine no bolo falso, não tem problema algum. Aquilo ali está caindo oportuno? A gente tem que virar o isopor aí. Chefe, vê. Ah, esses aqui de trás, né? Esses todos aqui são de isopor. Deve ser isso. Pode, pode. Não tem problema nenhum. Inclusive, essa fica a dica agora também, já que a gente entrou, nem sei se foi exatamente isso que ela quis dizer ou não, mas, por exemplo, você está montando o bolo e esse bolo terão andares falsos. Você vai cobrir o isopor com o ganache, tá? Para ficar com o mesmo acabamento. Se você fosse aqui, a gente cobriu aqui, olha, com pasta americana. No mesmo caso, vai ser o ganache. Vai cobrir com... No mesmo caso, vai ser com o bolo de ganache. O bolo é isopor. É isopor, em algum canto. Então, tá bom. Então, a gente até conseguiu, a gente está bom de decifrar as coisas. Vi que ficou um monte de coisa aqui. É, foi. A Sandra falou que, com a pandemia, ela teve que mudar de profissão, ela é cabeleireira. Olha! E hoje trabalha com bolo à base de buttercream e quer aprender mais, justamente para melhorar as minhas artes. Perfeito, perfeito. Eu realmente, em questão de encomendas na pandemia, eu fiquei parada muito no iniciozinho, porque houve aquele primeiro baque que as pessoas cancelaram suas festas e adiaram. Enfim, eu estou... Ano que vem, eu estou abarrotada de casamento, mas no iniciozinho houve aquele primeiro choque das pessoas ainda, né, sem saber exatamente como lidar. Mas, logo de imediato, as pessoas viram que poderiam comemorar nas suas próprias casas, ali os seus aniversários, até mesmo a celebração do casamento e depois fazendo a festa para os convidados. Então, surgiram muitos bolos pequenos. Então, na realidade, eu trabalhei aí ao longo de todo o período fazendo bolos menores. Foi... A mudança que houve na pandemia foi em relação a tamanho, mas não parou. Agora, como você falou aí em relação a cabelo, muitos salões fecharam durante um grande período e esse mercado da confeitaria é um excelente mercado realmente para ingressar e trabalhar com esses bolos menores e agora, voltando tudo à tona, a gente precisa, como eu tenho falado todos esses dias, desde sexta-feira com a Mary, que vocês viram lá ao vivo uma festa sendo montada, as festas estão já na ativa, menores um pouco, mas daqui a pouco voltam ao normal e a gente precisa ter mão de obra qualificada, ter bolos lindos para a próxima oportunidade. E quem não viu, a live está lá no Instagram. Está lá no Instagram, gente, ela montando a festa e falando com a gente. E a Valdenayde, você vai falando aí de merengue e vou fazendo um doce de merengue. Hum, que delícia! Aproveitando bananas maduras. Que delícia, delícia, adoro, faz aquele docinho de banana, coloca o merengue por cima, forno, dá aquela douradinha. Hum, que vontade! A Valdenayde falou que depois se você quiser, ela passa para você a receita de buttercream que ela tem, está muito gostoso, resistente e com merengue. Opa! Show de bola, Rosane! A receita dela de buttercream com merengue. Com merengue. O Fábio cismou que o seu chantilly... Agora tem merengue, para sempre. Eu ia falar, Rosane falou, mas tem merengue. Porque o clássico tem merengue, o dela leva chantilly. É isso que eu entendi. A Valdenayde também é cabeleireira. Olha, também! Que coincidência! Muito fraco movimento. Agora entrei na cafeitaria. Isso aí! Deixei o meu também. Olha aí! Olha aí! Aqui na Europa muita gente, Sandra, aqui na Europa muita gente perdeu os empregos. Eu mesma fui uma delas. E hoje amo fazer meus bolos. Isso aí, Sandra. Eu tenho alguns colegas, eu tenho ainda muitas pessoas que eu conheço que continuam aí em Portugal, mas alguns colegas perderam o emprego. Um, inclusive, voltou, que era um piloto. A família estava inteira lá, tinha, inclusive, acabado de ter neném e voltou para o Brasil porque não tinha como voar mais. Ele era da Ryanair e a base dele era Lisboa e agora está voando aqui de novo no Brasil. Bom, a Silirina vai parar aqui agora, tem que trabalhar para poder ver a aula de mais à noite. A Nilda tem o sonho de fazer bolos diferentes. Isso aí! Vamos sair da caixinha. A Silirina ama merengue suíço. A Rosane odeia merengue. Rosane, pegamos no seu pé hoje, Rosane. E a Nilda quer fazer os bolos tipo seus. Isso aí! Porque, exatamente, a gente fugindo do tradicional que a gente consegue se destacar no mercado e ganhar mais dinheiro. O que importa é ter o boleto pago, gente. Entendeu? O negócio é esse. Então, ó, vocês... Opa! Vamos ver. Onde fecha? Sou casada, a Sandra. Sou casada com um português. Olha! Senão teria voltado. Entendi. Obrigado pelo incentivo. E aqui... A Mar de Van falou que é costureira de pôr profissão, mas é confeiteira de coração. Amo o mundo dos doces. Isso aí, gente. É um mundo realmente encantador. E a Jussi... Olha, deve ser... Será que ela é italiana? É Jussi de Lácio. De Lácio. Pode ser italiano. Se quiser é J-U-C-C-Y. É, Jussi. É, pode ser italiano. É. Amo as suas lives. Oh, muito obrigada. Bom, gente, vocês estão trabalhando por aí. A gente também tem que trabalhar por aqui para estar tudo prontinho para a aula de mais tarde. E vai ser também maravilhosa. E agora vai chegar na parte que eu também amo, que é a pintura. então vamos conversar bastante a respeito de pintura, quebrar aí todos esses paradigmas que não é para mim, que eu não sei fazer, que o pincel vai me morder, não tem nada disso, tá? Então aguardo todo mundo mais tarde e quem não puder assistir também, não tem problema, assiste no Repeteco depois, tá bom? Então, beijo grande, gente, e até mais. Só vi aqui, Sandra, beijinhos por...